O Gnu é um membro da família dos antílopes. Eles têm uma grande cabeça com chifres curvos. Eles têm uma pelagem cinza e uma juba preta, bem como uma barba que pode ser preta ou branca. Gnus são comumente conhecidos por serem facilmente abatidos por leões na caça. E esse é um avistamento que mostra um Gnu no chão sendo massacrado. A fragmentação do habitat representa uma grande ameaça para os Gnus. Os Gnus são presos fáceis para leões, mas isso não significa que eles não tentarão escapar. Inesperadamente o Gnu levanta para lutar pela vida. Ele parecia já estar quase morto. Os Gnus são animais que sempre estão correndo perigo. São animais que vivem intensamente. Os leões tentam dominar o Gnu que briga muito pela vida. Um dos métodos que os leões usam para matar uma vítima é sufocando. É uma luta incrível. Um dos leões fica pendurado no chifre do Gnu. Não é muito comum ver leões apanhando para Gnus. Mas esses dois aí levaram uma surra. De acordo com o explorador do National Geographic, os dois leões podem ser muito jovens para ter dominado as artes da caça. Os leões em muitos casos podem ficar à beira da morte, mas continuam insistindo. São caçadores vorazes. Mas esse Gnu aí não queria morrer e deu uma surra nos leões. Tem épocas do ano que Gnus precisam atravessar rios infestados e crocodilos. E eles são implacáveis em seus avanços. E muitos são feridos ou mortos no momento de atravessar os rios. Como disse, esses animais são corajosos, apesar de não serem tão fortes como búfalos, por exemplo. O que parecia ser uma refeição fácil e segura, não era. Deu tudo errado para os leões. Tudo indica que o Gnu só escapou da morte certa porque os felinos eram jovens e não tinham experiência. Você concorda com isso? Ou você acha que o Gnu aqui foi muito valente? Comente! E se gostou do vídeo, deixa um like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal.